Vamos pra onde já? 11h38. Logistas de pelo menos 4 bairros de Itajaí estão realizando hoje a coleta de assinaturas para um abaixo-assinado por mais segurança. A reclamação dos comerciantes é com relação ao alto número de andarilhos e moradores de rua que vem provocando situações incômodas, segundo os moradores e os comerciantes. A ação acontece na rua Indaial, em frente à Igreja Católica. Cris Pinheiro comigo ao vivo vai contar os detalhes desta reivindicação, ela está na cidade. Vamos lá, Cris Pinheiro, pode rodar. Esta semana a Prefeitura de Itajaí já havia divulgado que nos seis primeiros seis meses do ano foram atendidos cerca de 5 mil moradores de rua aqui da cidade. Muitos são encaminhados para abrigo, casas de passagem, para atendimento psicossocial, onde recebem, inclusive, condições para retornarem para suas cidades de origem. Por conta do alto número de pessoas em situação de rua, os lojistas da cidade já sentem o reflexo. Afirmam que funcionários e clientes têm sido abordados constantemente, que os moradores de rua têm dormido em frente aos estabelecimentos e registram também uma alta no número de furtos. Para provocar o Poder Público a encontrar uma solução para este problema, hoje, até às 5 horas da tarde, está sendo feita a coleta de assinaturas para um abaixo-assinado que deve ser entregue ao município de Itajaí. Vamos até o Poder Público solicitar um plano de ação que visa amenizar essa situação problemática que ocorre hoje na nossa cidade. Mas se o povo conseguir começar a dar emprego para esse povo, ou eles saiam daqui, ou eles vão se aplumar e ficar aqui. Mas daí vão conseguir ter um bom local para morar, depois se estiver já ganhando pagamento. Isso aí eu acho que é uma coisa que os governantes devem olhar um pouquinho mais, porque a necessidade faz, às vezes, um crime.